Os alunos que estão concorrendo ao financiamento estudantil FIES já podem conferir a partir de hoje as notas de corte parciais para cada curso no site fiesselecaoaluno.mec.gov.br. As inscrições para o processo seletivo do FIES vão até esta quinta-feira e devem ser feitas exclusivamente pela internet. O resultado será divulgado no dia 10 de agosto.